Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali também pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Palavras de Ruth. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 7, cujo tema é Ruth, uma mulher digna de confiança. Inscreva-se no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Seja bem-vindo na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, hoje estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis das Sagradas Escrituras. Trata-se de Ruth, cujo nome significa amizade. Uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando completamente os costumes e os preceitos legais do seu povo. Por quê? Para entendermos, precisamos compreender qual é a origem de Ruth. Sabemos que Ruth é moabita. Porém, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 19, nós vamos encontrar que após o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família terem sido salvos da destruição de Sodoma, ele e as duas filhas se refugiaram no interior de uma caverna, nas montanhas de Izoá, próximo ao Mar Morto. A esposa de Ló havia sido transformada em uma coluna de sal, por desobedecer a ordem dada por Deus de não olhar para trás. Ló não possuía filhos homens para dar sequência à sua linhagem. Sendo assim, as suas duas filhas não possuíam maridos também, de modo que elas, após embebedarem o seu pai, o seduziram por duas noites consecutivas. Isso pode ter sido até mesmo um ato desesperado de sobrevivência por essas mulheres, por acharem que tinham se tornado os últimos seres humanos vivos na Terra. Porém, os judeus consideravam o ato que elas cometeram uma terrível abominação, pelo fato de ser um ato incestuoso. As filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai, e desse relacionamento incestuoso, nasceram dois filhos, Moab e Ben-Amin. Seus descendentes se tornaram os Moabitas e os Amonitas, duas tribos que são identificadas com Israel devido ao relacionamento entre Ló e Abraão. Entretanto, irmãos, as duas tribos eram pagãs e tradicionais inimigas de Israel. Como diz o texto base da nossa lição, Ruth, capítulo 1, versículo 11, e também dos versículos 14 a 18. Nós vamos compreender que, assim como Israel, Moab era um povo semita, e certamente a sua genealogia era vista de forma negativa pelos israelitas. Mas um episódio que tornou os Moabitas adversários de Israel ocorreu quando o povo hebreu se deslocava do Egito em direção a Canaã. E por razões geográficas, o povo de Israel precisava passar pelo território do deserto de Moab sob a liderança de Moab, sob a liderança de Moisés. Porém, a Bíblia nos diz que os Moabitas não permitiram, mas o Senhor Deus disse a Moisés para não molestar a Moab e nem contender com eles peleja. Por esse motivo bastante negativo, irmãos, foi escrito até mesmo um preceito legal pelo qual nem Moabitas nem Amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 3, diz assim, Veja o que Deus está dizendo, Nenhum Amonita ou Moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Qual a razão disso? Moisés explica a razão no capítulo 23, versículo 4 de Deuteronômio. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para ti amaldiçoar. Ou seja, dois acontecimentos negativos. O primeiro foi que proibiram o povo de Israel passar pelo território Moabita. E o segundo, por alugar em Balaão, Balaão, Balaque, que era rei dos Moabitas, alugou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel no deserto. Mas diz o texto, Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Glória a Deus! Então, irmãos, a animosidade entre os dois povos foi agravada por esses acontecimentos. Sendo assim, nós temos conhecimento que esta é a origem étnica de Ruth. Amados irmãos, Ruth entrou na história do povo de Israel não foi por coincidência, como se poderia supor, mas sim por providência de Deus. Como que ela está vinculada ao povo de Israel? Uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da fome, da seca que assolava aquela região. Eram eles, Elimelec, o líder da família, Noemi, a sua esposa, e Malon e Clion, os dois filhos do casal. eles emigraram da terra de Israel para Moab, pois lá a estiagem não tinha chegado e havia muito alimento. Ali viveram durante quase dez anos. Não padeceram fome, mas sofreram as agruras de uma vida, irmãos. Porque enquanto estiveram nas terras de Moab, os dois filhos, Malon e Clion, se apaixonaram por mulheres moabitas, Orpha e Ruth, e se casaram com elas. Com o tempo, Elimelec e os seus dois filhos morreram, deixando assim três viúvas para prover a própria subsistência. Naqueles dias, não havia fundações de caridade que ajudavam as viúvas. Se não tivessem parentes para cuidarem delas, normalmente morreriam de fome. Então, desesperada, Noemi decidiu voltar para Belém, pois havia sido informada que Deus havia visitado Belém e agora Belém estava com muita fartura. Aonde Noemi tinha a sua parentela que poderia sustentá-la? As duas noras, Orpha e Ruth, tinham famílias em Moab, que poderiam muito bem cuidar delas, mas que provavelmente recusariam apoio a uma mulher judia, como era Noemi. Da mesma maneira, a parentela de Noemi muito provavelmente se recusaria a ajudar uma moabita. Noemi insistiu com elas para que voltassem às suas famílias. com relutância, Orpha consentiu com o pedido de Noemi, mas Ruth se recusou. A postura de Ruth foi essa. Ela disse a Noemi, Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Esta foi a decisão de Ruth quanto a Noemi, sua sogra. Sendo assim, amados, elas voltaram juntas para Belém, onde sobreviveram catando o que sobrava das colheitas. Pela lei judaica, os cegadores só podiam passar uma vez no campo fazendo a colheita. Qualquer grão que não colhessem na primeira passada deveria ser deixado para os pobres catarem. além disso, a lei exigia que um canto de cada campo não fosse colhido pelo mesmo motivo. A lei, porém, não definia a área deste canto nem a precisão da colheita. O tanto que era deixado normalmente era uma indicação da generosidade ou avareza do dono da fazenda ou proprietário. Com muita dificuldade, Ruth e Noemi conseguiram sobreviver com aquilo que Ruth catava. Boaz, que era um dos proprietários de terras, observou Ruth, veja que é interessante, que Boaz observou Ruth catando os restos das colheitas e ele ficou atraído por sua beleza. Ele instruiu seus cegadores a deixarem uma porção extra de grãos para trás para que ela tivesse o suficiente. Isto porque Boaz ficou encantado com Ruth. quando Noemi soube disso, insistiu com Ruth para permanecer com as concubinas de Boaz porque ele era parente de Elimeleque, o seu marido que morrera. Mais tarde, ela enviou Ruth, Noemi envia Ruth para encontrar Boaz onde ele estava dormindo na eira para implorar proteção como parente. o que ele aceita aceita sustentar Noemi e resgata a propriedade de Elimeleque. Ele se ofereceu para casar com Ruth. No entanto, já que Noemi tinha uma parente mais próxima, o homem tinha o direito de se casar com Ruth. Se quisesse, ele não quis. E Boaz se casou com Ruth. O que ela lhe deu um filho a quem chamou Obede, que foi pai de Gessé, avô do rei Davi. Amados irmãos, Obede se tornou o avô do rei Davi e antepassado de Jesus Cristo. Na genealogia de Jesus em Mateus capítulo primeiro, somente cinco mulheres são mencionadas, dos quais uma delas é Ruth. Amados irmãos, com esta linda história que a Bíblia nos registra, nós aprendemos alguns pontos importantes tanto na vida de Noemi como também na vida de Ruth. Como estamos aprendendo nesse trimestre sobre o caráter, Ruth nos apresenta um caráter amoroso e confiante. Ela nos apresenta um caráter decidido e firme e nos apresenta um caráter fortalecido na fé em Deus. No primeiro ponto, num caráter amoroso e confiante, nós vemos primeiro a posição de Noemi como sogra, mulher de Deus, exemplo para a família, pois certamente Ruth viu nela uma mulher amorosa. Ela aprendeu amá-la, uma nora amando uma sogra. Ruth viu em Noemi um exemplo de vida, não apenas como sogra, como mãe, como esposa, mas também e principalmente como serva de Deus. Enquanto Orfa, sua cunhada, beijou a sogra e retornou à sua família, Ruth a beijou, chorou, mas em seu coração confiante e grato, tomou a resolução de ficar ao lado da sua sogra. De um lado vemos uma sogra, mulher de Deus, que em meio à amargura e tanto sofrimento, tinha zelo e cuidado por sua nora, que era viúva como ela. De outro lado, vemos o cuidado, o zelo e o amor de Ruth por Noemi, pensando em sua situação de mulher viúva, desamparada, que voltava para a sua terra sozinha e como uma verdadeira serva de Deus. Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso, pois ela tomou a decisão consciente de possíveis dissabores que poderia enfrentar ao lado de sua sogra Noemi. Ela estaria ao seu lado em qualquer lugar e em qualquer circunstância, isso era uma decisão dela. Por outro lado, aprendemos com Ruth um caráter fortalecido na fé em Deus, porque a sua origem, Ruth era de uma família moabita que adorava outros deuses quando se casou com Malon. Porém, ao conviver com Noemi, ela recebeu dela a mensagem de Deus, do Deus de Israel. Com toda certeza, ela foi convertida à lei do Senhor, em sua declaração de amor a Noemi, ela disse com muita convicção, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aleluia! Essa decisão mostra a sua inteira fé no Senhor Deus. Ruth não tinha a menor ideia do que poderia acontecer com ela em sua caminhada em direção a Belém juntamente com Noemi. Se pensasse com base na lógica e nas circunstâncias, ela teria mil e um motivos para voltar atrás e seguir o exemplo da sua cunhada, mas Ruth deu o exemplo de que é ter fé, como diz a Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Ruth ficou ao lado de Noemi como vendo-o invisível sob a mão de Deus. Sendo assim, ela demonstra ter um caráter decidido e firme, não temos dúvida disso. As suas atitudes demonstravam não ser apenas uma expressão de um impulso emocional, muito comum em meio a situações críticas. Em um momento tenebroso como elas viviam, ela poderia ter tomado uma decisão com base no emocional do momento. Além de demonstrar que tinha fé em Deus e também confiança em Noemi, Ruth expressou a sua inabalável convicção de que valeria a pena enfrentar as circunstâncias sejam quaisquer que fossem, mesmo tudo parecendo para ela ser incerto e nebuloso. por isso ela completou diante de sua sogra amiga e irmã de fé a sua decisão de forma consciente onde quer que morreres ali serei sepultada. Glória a Deus! Amados irmãos, Belém ficava aproximadamente oito quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cidade era cercada por oliveiras e campos verdejantes. As suas colheitas eram abundantes. certamente o torno de Ruth e Noemi a Belém foi parte do plano divino porque nesta cidade nasceria Davi conforme 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 e como previsto também pelo profeta Miqueias no capítulo 5 verso 2 Jesus Cristo também nasceria neste lugar. Então lembre-se portanto esta mudança foi mais do que mera conveniência para Ruth e Noemi ela propiciou o cumprimento das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana